A ilustração é feita com papel e caneta, tinta e tela, ou computador e vacum. Esses não são os limites, pois o grupo Matizes Dumont ilustra com tecido e linha. O bordado faz parte da história da família Dumont há três gerações. Começaram a ilustrar livros em 1988 e de lá para cá já somam 21 obras que incluem autores como Teatrás de Melo, Rubem Alves, Marina Colassante e Jorge Amado. As oficinas de bordado com o grupo Matizes Dumont aplicam os pontos clássicos do bordado de forma livre e espontânea. São usados os pontos cheio, atrás, corrente, matiz, nó francês, espiga, chavon, pé de galinha. Mas o pré-requisito é a vontade e alguma intimidade com o uso de agulhas, linhas e tecidos. Para a conferência, o Fazer Criativo, Proposta Psicopedagógica, Abordar o Ser, convidamos Sávia Dumont. Encontra um monte de bordadeira e a gente já olhou muita coisa junto, já viveu muita coisa junto. E aqui na plateia eu tenho um monte de amigas, gente que veio de Pernambuco, que veio de Alagoas, que veio de São Paulo, gente que veio de muitos lugares. E é muito bom o bordado, que sempre teve um lugar menor nas artes, estar dentro da academia hoje. Muito obrigada, Angela. E é a artesania que borda a história de vida de cada uma de nós, é que fortalece essa cultura de abordar o ser. Muito obrigada pela presença de todas. E eu adorei essa história, que quando a gente aplaude, a gente está agradecendo aos deuses. Então vamos lá aplaudir de novo. Eu vou falar um pouquinho sobre o processo criativo do grupo Matizes Dumont. Todo mundo sabe que a gente borda desde criança, que a gente aprendeu a aprender com a nossa mãe, que não sabe nada e que fala que todos os dias a gente aprende alguma coisa. E agora ela deve estar lá rezando e falando, meu Deus do céu, Nossa Senhora Aparecida, Onde andará a sávia me passando vergonha? Porque eu conto muita potoca sobre ela. Que sonhos são esses bordados? Enquanto se trabalha o sagrado coração da terra. Onde, entre silêncios e murmúrios, o grão brota e a raiz expande. Para dentro e para cima, em galhos habitados por pássaros e meninas. Ângela Dumont. Pode passar. Gente, esse é o pé da minha mãe. Aí ela fala, nossa, mas esse pé parece pé de macaco. E é isso aí, né? Ela aborda há muitos anos, desde oito anos de idade. E ela teve oito filhos. E ela teceu a vida. Hoje ela tem oitenta e quatro anos. Ela teceu a vida junto de nós. E junto de todas vocês que também bordam. Nós somos oito filhos. Dos oito, cinco seguiram o caminho dela. Esse é meu pai, que era um pequeno agricultor. E ele gostava muito de contar a história. E vocês pensem bem. Filhos de contador de história e de bordadeira, era uma coisa... Então, para, para. Volta, volta. Foi natural bordar e escrever livros. Pode passar. E aí a minha mãe fez um trabalho, sem querer, transgeracional. E aí, quando a gente fala transgeracional, ela fala o quê? Não sei nem que palavra é essa. Não tem nem parente que sabe o que é isso. Mas ela praticou. Ela ensinou, aprendeu com a mãe, com as tias, com as amigas. Passou para as filhas, que passaram para as netas. Então, esse trabalho, a gente aprendeu. E hoje a gente passa para todas as pessoas que querem bordar. Ah, mas você ensina tudo? Não, eu não ensino nada. Quem vai para as oficinas do Matizes Dumont pensando que vai aprender mais pontos? E está ferrado, porque tem pontos que eu nem sei. E são milhares. A gente é somente uma pontezinha, uma pinguela, como diz Naiminas, para que vocês relembrem as coisas boas da sua infância, relembrem o carinho da mãe, da tia, da avó, da madrinha bordadeira. E é essa função nossa, de fazer essa pontezinha, essa ligação entre o saber que está dentro da alma de vocês e a expressão da arte, que é o bordado. Nós somos cinco, como eu falei. Ali está a minha mãe, está a Ângela, o Demóstenes, eu, Marilu e Marta. Marta e Demóstenes fazem os desenhos. Dos livros, sou o Demóstenes. E a Marta faz os desenhos do nosso instituto, que mais para frente eu vou falar um pouquinho. E ali está a minha mãe, com quatro netas, são nove netas, todas bordam, mas são essas quatro que seguiram o caminho da gente e fazem parte do Matizes Dumont. E não somos muitos. Ali tem várias fotos da gente em Pirapora, da gente em Brasília, o Demóstenes no ateliê dele em Tiradentes. E aí a gente mostra que as coisas acontecem brincando. Aí está a Luísa, essa ruivinha, filha da Marta, quando ela tinha uns nove, dez anos, participando de uma oficina numa escola val do fim de São Paulo. Pode passar. Agora a Luísa, moça, ensinando Clara, que já é a quarta geração, a abordar a Clara é neta da Ângela. Então, são quatro gerações. Pode passar. Aí está a Dudinha, minha neta. Hoje ela tem três anos. Quando eu estou fazendo oficina no meu ateliê, ela fica com a sacolinha, vendendo linha. E aí a linda pergunta, é débito ou crédito? E, desde pequena, assim, beber o brinquedo é a linha, é a tesoura, é o papel. São as coisas que a gente trabalha. Bom, eu vim falar sobre o processo criativo. Aí eu falo sobre a abordação. E o que é a abordação? O que é quando as mulheres se juntam? Para abordar? Para quê? Para alegrar a alma? Para complementar a renda familiar? Ou só para se alegrar? E aí a gente ocupa os espaços de convivência, onde as amizades são tecidas. Eu vejo aqui as três mosqueteiras, Astrid, Rose e Maria, que só andam juntas e são bordadeiras ferrenhas. e talentosas. E a gente ocupa o espaço da beleza, também da falta dela. A gente fica entre o cuidado e o amor. Entre o sagrado e o humano. Pode passar. E aí, Paula. Cadê Paula? Paula Marcondes? Paula Marcondes. Paula. A Paula, eu vou fazer uma oficina com a Paula. E eu estou, assim, pisando em ovos. Porque ela falou que vai me ensinar a dar o nó. E aí eu pergunto, quando a gente anda, por onde anda conosco o nosso rigor? Por onde anda o método? Por onde anda a nossa flexibilidade? Por onde anda o lúdico, a brincadeira, a alegria de misturar as cores? Por onde anda a amorosidade entre nós? Que bordamos juntas. Você pode bordar lá no Rio de Janeiro, com o Mastrid Borda, e juntar com a Fátima Coelho, lá em Belo Horizonte. Por onde anda, gente? Por onde anda esse encontro que a gente tem que ter com a gente mesmo? E a vida em movimento? Como que a gente vai bordar essa vida? Todas as nossas dificuldades? Mas eu nunca vi ninguém bordar as dificuldades. Eu vi as pessoas transcender essas dificuldades, superar essas dificuldades pelo bordado. E aí a gente borda a vida em movimento. A gente borda as nossas escolhas pessoais, e a gente borda o imprevisível. Muitas pessoas perguntam, mas vocês riscam essa loucura toda? Não. A gente vai bordando. A gente vai seguindo o que é a nossa intuição, o que é o nosso sentimento naquela hora que a gente está bordando. A gente borda o imaginário, a água que está tão presente em nossa vida. E, quem sabe, a gente pode rebordar a nossa atitude em relação à falta d'água que está aí tão presente, principalmente aqui no estado de São Paulo. e a gente borda o encontro. Esse encontro maravilhoso que é estar de mãos dadas com um e com o outro, pensando no fazer coletivo. E a gente borda o direito e o avesso também. Aí, essa aí tem uma história. A minha mãe é bordadeira clássica. Quem é bordadeira clássica aqui? Levanta a mão. Chiquérrimo, bordadeira clássica. Eu tremo de medo quando eu vou mostrar um bordado meu para uma bordadeira clássica. Porque, da licença que viu, Lia, né, o nome dela? Na hora que eu entrego o meu bordado para uma bordadeira clássica, olha o que eu fiz. O que você faz? Ai, 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 minha Nossa Senhora Aparecida! Meu avesso é igual o meu pensamento. Ele é cheio mesmo de fios. Ele é cheio de entranhas. E aí, minha mãe, antes, ela pegava nossas telas e bordava e dava um nó e costurava e cortava. Aí, a Ângela falou, mamãe, não pode cortar. Porque, se a senhora cortar, a senhora está cortando o fio da nossa imaginação. Ela acreditou, tá? Ela não corta mais. Ela até dá o nó para não desmanchar. Mas ela não corta mais o fio. Então, gente, tudo isso está nessa ciranda bordadeira que foi criada nesse país. não é à toa que estamos todas juntas hoje aqui. Gente que borda. Que borda flor. Que borda gente. Que borda rio. Que borda céu. Que borda passarinho. Gente que borda absolutamente tudo. Mas borda, sobretudo, a sua história de vida pessoal. E é nessa ciranda que a gente trabalha a convivência humana. É essa grande troca de nós todas, aprendizes de bordar, que a gente faz esse movimento de você para o outro. E de receber o outro para você mesmo. É essa grande troca que eu acho que é fantástica e é uma coisa que acontece na vida da gente e que quem participa dessa ciranda sabe a beleza e a alegria dela. Bom, eu vou falar aqui um pouquinho sobre o bordado universal. Milhares de mulheres bordam nesse mundo. Tem bordados maravilhosos em todos os continentes. E o bordado brasileiro ele não fica atrás de nenhum. Porque hoje com a internet você pode pesquisar e você vai ver que tem coisas lindíssimas na França, na Itália, na Suíça, na América Latina. Em qualquer lugar que você clicar, você vai ver que os bordados são lindos, criativos. Você vê que as pessoas que fizeram são pessoas que colocaram ali todo o sentimento, todo o afeto ao fazer. esse foi o primeiro bordado que ocupou o espaço de história seriada no mundo. Todo artista, todo ilustrador, ele olha isso. Essa é uma tapeçaria francesa. Os franceses fizeram, contaram a história seriada da invasão da Normandia. então vocês veem que o bordado ele é uma coisa tão maravilhosa que hoje, 980 anos depois, está aí contando a história de uma guerra. E aí não foi feito só por mulheres, foi feito por homens, por mulheres, por jovens, por pessoas mais idosas e por crianças também. Então o bordado chileno, que também é esplendoroso, com muitas cores, coisa linda, não é? Tem o bordado mexicano, que também é volumoso, forte. Tem as famosas molas do Panamá. O bordado boliviano. O peruano também, que é lindíssimo. e o artubispo do Rosário brasileiro, que fez com que nós, que pensávamos que éramos normais, percebêssemos a nossa loucura. E quando a gente borda, a gente trabalha também a sanidade, a gente trabalha a saúde e a gente trabalha a nossa loucura. O nosso fazer trabalha as nossas dificuldades, as nossas entranhas, e a gente nem percebe isso. E o bordado fica maravilhoso. Esse manto, ele bordou a vida inteira. Bordava, desmanchava, tornava bordar. Ele queria chegar no céu de beca. Lindo, maravilhoso. Passar um pedra, abrir a porta, claro. Fico revoltada. Você acredita que ele não foi enterrado com o manto? Aí fala assim, mas você está louca de pensar que ele tinha que enterrar com a preciosidade dessa? Claro, gente, como esse homem entrou no céu? Mas esse trabalho dele está exposto no Rio de Janeiro. É uma grande psicanalista, psiquiatra, fez uma campanha da arte e do fazer. E foi muito bonito. E eu acho que é bonito a gente perceber que quando a gente borda, a gente borda aqueles sentimentos, todos eles que estão dentro da gente. Mas o que fica mais bonito quando a gente borda é a nossa ingenuidade, é a nossa criatividade, é a nossa alegria. De passar. E aí também tem a Conceiça Colasso, que era uma artista fantástica, que fez coisas lindíssimas, tapeçarias lindas. Tem o Leonilson, também, que com toda a sua loucura, ele colocou o bordado e a palavra. E aí ele fala, são tantas as verdades. E são muitas. E quando você borda, você procura a sua verdade. Você procura aquilo que está lá dentro de você. Mais um. Então, gente, o Matizes Dumont, ele foi tecendo. Ele foi tecendo, ele descobriu o bordado como linguagem. Primeiro, nós aprendemos a bordar com oito anos de idade, como toda menina mineira, para ficar quieta, para ficar sossegada. A gente aprendeu a bordar. E aí, depois, cada uma de nós seguiu a sua vida, escolheu a sua profissão, mas a gente nunca deixou de ser bordadeira. E aí a gente pegou esses bordados e jogou para a ilustração de livros. Hoje, são 24 livros bordados, com ilustrações bordadas. Surgem outros livros também, são muito bonitos. Eu vejo calendários, como é do grupo de Belo Horizonte. acontecem coisas lindas em vários grupos de mulheres bordadeiras. Aí, as artes visuais, que são as exposições. Cada livro que a gente edita, que a gente lança, a gente faz a exposição. Está lá o bordado, que antes era uma arte menor, nas principais galerias brasileiras e também fora do Brasil. E o Matisse Dumont também utiliza o bordado como processos de grupo, de vivências psicopedagógicas abordar o ser. É nessa hora, quando a gente trabalha com o grupo, trabalha a formação interna, trabalha a linha, o bordado, que a gente, naquela hora, a gente trabalha a alma. E a Marilu, minha irmã, a Luana e a Tainá, são psicólogas, elas montaram essa vivência psicopedagógica e a gente aplica isso nas oficinas que a gente dá pelo Brasil afora. A gente também faz desenvolvimento de grupos, a gente faz mobilização social pelo bordado, inclusão social e geração de emprego e renda e ainda faz planejamentos e outros projetos. pode passar. E a gente vem buscando junto com vocês nesses últimos 26 anos revitalizar o bordado espontâneo. Aquele bordado antigo que a gente aprendeu, a gente não esquece nem deixa de lado, a gente revisita essa técnica, esse bordado e é nela que a gente cria outros pontos, cria outras texturas, cria uma coisa mais espontânea e mais bela. A gente borda como forma de expressão e isso aí, esse produto, essa expressão que você coloca no produto, essa coisa linda de arte, colorida, que tem uma elaboração, muitas mulheres nesse Brasil complementam a sua renda familiar. com isso. A gente estimula a formação de grupos, borda na confiança, solidariedade, o diálogo entre os participantes. São centenas de grupos em Porto Alegre, em Curitiba, aqui em Campinas, em São Paulo, em Pirapólios, são centenas de grupos de mulheres que se juntam, como Vera Simonetti, cadê ela? Está ali. como pessoas que, o tempo, a Cris, a Mara, as pessoas que se juntam, formam um grupo e aí trabalham o bordado de uma maneira bem interessante, de uma maneira bem bonita. Esse estímulo é para que as pessoas usem o bordado como um instrumento reflexivo sobre ética, sobre amorosidade, sobre confiança, solidariedade, e aí se fortalecem os laços afetivos. O bordado como uma reflexão mesmo e possibilita a problematização das questões que emergem conosco, que emergem no grupo. A gente também trabalha esse interesse pela construção coletiva, que é aquela troca que eu falei. Uma sabe uma coisa e ensina para a outra. Aí eu falo assim, é Lia o seu nome? Lia, você me ensina esse ponto? Ah, não. Esse ponto é só meu. O que é isso, Lia? Isso é milenar. Não, só eu que faço. Lia, por favor, tudo bem, mas eu vou na internet e vou aprender e depois eu te mostro. Então, não adianta a gente esconder. É brincadeira, viu, gente? Nunca nem vi a Lia, só vi que ela tem um bordado aqui. Não adianta a gente esconder. Então, a gente ensina absolutamente tudo o que a gente sabe. Porque quando a gente ensina, a gente aprende. E são muitos pontos maravilhosos que a gente aprende. e o principal de tudo que a gente aprende que é a importância dessa grande troca com ética, com sabedoria e com alegria. Não, não, ainda tem dois. Desculpa. Aí a gente difunde esse bordado espontâneo porque ele, realmente, ele é muito importante. Porque é nele que você conta a sua história. É nele que você busca as coisas que você mais gosta. se é flor, se é bicho, se é casinha, se é rio, se é céu, se é alguma coisa imaginária. E aí você fortalece a sua autoria. Porque não adianta. Antes, a utilização dos riscos, ela era, ela vinha da Europa. Minha mãe cansou de copiar revistas francesas, inglesas, portuguesas, que antigamente, nas bancas de revista, elas chegavam lá em Pirapora, interior de Minas, onde eu nasci. E hoje, a gente fala, não copia. Porque se você copia, não tem valor artístico. E muitas vezes as pessoas pensam, nossa, eu não posso copiar nada do Matiz Dumont. Para quê? Você vai copiar? Por que você não faz o seu? O que fica tão bonito quanto? não é? Então, assim, a Maria Cordeiro fez passarinhos, a Rose fez um carrinho de flores. Aqui tem a Fátima e o grupo dela fizeram um calendário super bonito. Então, assim, a autoria é importantíssima. Por quê? Porque ali, sim, tem a elaboração. A cópia não vale nada. Eu tenho umas alunas que eu brinco com elas. E, na hora que você chegar na feira para vender, quando a mulher for comprar, vai falar, não, que trem feio. Isso aí está parecendo as coisas do Matiz Dumont, mas só que é uma cópia. Você mora onde? Ah, moro lá no Rio Grande do Sul. Mas, vem cá, lá no Oeste e Marrão, que aqui eu estou vendo é pão de queijo na mesa. Então, a pessoa tem que bordar é a sua história, a sua realidade, a sua autoria. Agora, tem coisas que são universais, as flores, os pássaros, as árvores. E aí, você borda uma árvore azul. Como é o seu nome? Judite bordou uma árvore azul maravilhosa. Aí, a Ângela fala com ela, e, Judite, o que é isso? Está ficando doida? Sua árvore azul? A árvore de Judite. Ninguém tem nada com isso. Ela quis bordar de azul. E aí, tem a questão do respeito pelo trabalho do outro. Pode passar. Então, gente, são, hoje, 24 livros com ilustrações bordadas. Já existiam livros ensinando a bordar. Revistas japonesas maravilhosas, que eu sou louca com elas, mas não posso comprar, porque é R$ 170,00 um. Mas são revistas maravilhosas. Tem livros franceses, alemães, ingleses, americanos, ensinando a bordar. Mas livros com ilustrações bordadas, foi a gente que fez o primeiro. Isso foi em 88. Estou velha, hein, gente? E de 88 para cá, praticamente um livro por ano, a gente tem 24 livros. O último livro, está exposto lá, chama O Jardim de Antônia, uma homenagem que a gente fez à minha mãe e todas as bordadeiras. Pode passar. nas artes visuais. Nós fizemos uma exposição superbonita e foi com muito orgulho, com muita alegria, que a gente bordou Portinari, o mestre das cores. Foi uma exposição que correu várias capitais, cinco capitais. Agora vai a mais dez capitais. sobre os estudos do Portinari que ele fez para o projeto Guerra e Paz. E aí, os críticos de arte, graças a Deus, aquele povo difícil de lidar, nunca escreveram uma linha assim contra o nosso trabalho. Só alegria, só elogio até hoje. Viu, Terezinha? Cadê a Terezinha? E aí, assim, a gente pensa, então, será que a gente já aprendeu tudo? Que nada, a gente não aprendeu quase nada. A gente não fez quase nada ainda. E aí tem uma das telas. Aí, mais uma. O menino e o diabolô, a menina e o catavento. Pode passar. A menina e o catavento. O livro também. Aí saiu um livro que se chama Candinho, Projeto QR e Paz. Esse livro foi candidato ao Prêmio Jabuti e ficou entre os oito finalistas. E a gente ficou muito orgulhoso disso. Obrigada. É, eu acho que a cópia para vender, ela não tem valor nenhum. Esse aí não é uma cópia. Isso aí a gente não utilizou a cópia. A convite do filho do Portinari, nós fizemos uma visitação ao trabalho em preto e branco dele. Então, toda... Volta aí. Toda a coloração, toda a textura, foi a gente que elaborou. Só ali, só tem o risco dele, o menino e o diabolô. Então, não é uma cópia. É uma visitação. É uma releitura. Vamos lá. Ficou claro isso? Bom, aí a gente também utiliza o bordado enquanto transformação social, enquanto geração de emprego e renda. Aí nós montamos o nosso instituto em Pirapora. Várias pessoas aqui já visitaram o instituto, conhecem o trabalho. São quase 200 bordadeiras de baixa renda trabalhando lá. E elas que fazem esse trabalho que a gente trouxe para mostrar para vocês que está lá fora no nosso estande. É um trabalho peculiar, porque não tem uma peça igual a outra. A Marta faz o desenho e aí as meninas bordam de acordo com a intuição delas. não tem uma peça igual. E lá, nesse projeto de mobilização e inclusão social, a gente também trabalha saúde. A Terezinha visitou lá e ela nos contou da experiência dela. E ela, eu acho que ela prestou bastante atenção nisso. Mulheres que antes estavam deprimidas, que não levantavam da cama e aí, com apoio das cores, das linhas, das agulhas, da convivência afetiva, lá no instituto, três vezes por semana, gratuito, elas estão saindo aos poucos da depressão. Tinha uma costureira que fala uma coisa linda. Ela fala, gente, eu não sei o que seria de mim sem as linhas e as agulhas. Porque ela saiu da depressão e hoje ela faz 40, 50 peças por dia. E ela agradece essa convivência. E essa tristeza, que às vezes toma conta da gente, ela acaba, quando a pessoa borda, ela pés ponta os seus problemas, pés ponta as suas angústias e aflições. E, ao fazer uma coisa bonita, ela se reborda. E aí a gente faz oficinas, principalmente trabalhando histórias de vida. A gente faz oficinas de quintais, de memórias, de janelas, de flores, de passarinhos, de água, de rios, de matas. Oficinas de vários temas. Mas, principalmente, quando a gente borda a mandala, a gente vê que cada pessoa coloca aquele símbolo, aquela coisa que é mais importante para ela, no centro. E aí faz a sua história de vida. Aí é lá no ICAD, onde as mulheres aprendem a bordar, são dois meses de capacitação. enquanto as mulheres bordam lá fora, na varanda, pode passar, os maridos, ou os filhos, ou os netos das mulheres bordadeiras, têm um trabalho de culinária. Porque qual é a proposta do Instituto? É fazer com que a família inteira esteja integrada no fazer coletivo. Eu te ajudo, você me ajuda, você ajuda ela, que ajuda ela, que ajuda ela. Então, depois disso, esses meninos, esses rapazes, são integrados no mercado de trabalho, nos restaurantes, nos hotéis da cidade. Então, lá não é só o bordado. A gente também trabalha, geração de gênero. Os meninos aprendem a navegar na internet, mas, sobretudo, eles aprendem, volta um pouquinho, eles aprendem a consertar os computadores. E esses garotos também são inseridos no mercado de trabalho. Então, o bordado é só um pretexto. A gente trabalha a circularidade. Pode passar. E aí, as meninas têm aula de dança. Pode passar. E aí, é o encontro mesmo. A arte permeando tudo para a formação individual ou do grupo. E a gente trabalha esses movimentos, a gente busca a sensibilidade, a sua sensibilidade, a sensibilidade do outro, a corporeidade. A gente dá forma. Quando a gente... Eu falo a gente, somos nós. Nós, bordadeiras. Damos formas, cores, textura. A beleza que a gente vê. E a gente cria esse movimento de rede, sim. Porque eu vejo centenas de grupos se movimentando aí nas redes sociais. Grupos abertos, inclusive. São grupos fechados. Postando uma, o que faz, para a outra ver. Esse movimento é muito bonito. E aí, também a gente trabalha a expansão do tecido social. Onde a gente encontra os problemas, os desafios. E o bordado também permeia na cura, na solução. Não sei se chega a ser uma solução, mas, pelo menos, uma tentativa de ser mais feliz. E aí, com essa possibilidade de ser feliz, a gente trabalha a constituição do sujeito no social. A gente trabalha a educação popular. É uma questão transformadora. que, quando a gente forma um grupo de mulheres que nunca estudaram, que nunca saíram de casa para trabalhar, conseguem fazer peças lindas e elas conseguem vender, há, sim, uma grande transformação social. e também a produção do conhecimento, a estética, a ética. As pessoas passam a ver as coisas de uma outra maneira. Passam a pesquisar os grandes mestres da pintura. Passam a ver outras artes que integram as artes visuais. e aí você trabalha, sim, a ética, você trabalha a estética e trabalha sobretudo, gente, nosso trabalho, ele é muito em cima da espiritualidade, da busca pela paz. E aí, quando a gente borda, a gente reconhece. Eu sou, eu sei, eu posso, eu e o outro juntos. E aí, eu vou ter que chegar mais perto, porque eu não enxergo. Essa abordação, ela tem, ela tem aí essa vivência, a gente não pode chamar de metodologia, mas é uma vivência criativa, de abordar o ser em busca da educação para a sensibilidade humana e para a humanização. Por isso que a gente trabalha muito a liberdade, a criação pessoal, a gente trabalha a autonomia, a autoria, a autoestima, postura crítica e emancipatória e a cidadania. Cria a amorosidade, discute a amorosidade, a escuta sensível, a maneira de você olhar, a maneira de ouvir, a maneira de ver, os aspectos culturais que a gente tem que respeitar, esses valores, o acolhimento que a gente tem que dar às diversas culturas. Uns anos atrás, a gente estava em Minas e minha irmã estava desenhando histórias de vida, eu conto isso, todo mundo morre de rir, principalmente as ciumentas. Aí tinham duas irmãs fazendo a mesma oficina e na hora da mandala de uma delas, a minha irmã estava desenhando, ela falou, desenha meu marido, desenhe, põe ele em riba de um cavalo, tá, aí virou para outra, falou, a gente põe o chapéu? Põe, põe o chapéu. Ah, põe de mão comprida, porque ele não gosta de tomar sol. Aí minha irmã parou e falou, afinal, o marido é de qual das duas? É de nós duas, nós vivemos com o mesmo homem. Então, são valores culturais, são aspectos culturais que a gente encontra nesse Brasil afora, que a gente tem que respeitar e acolher. e aí a gente reconhece a nossa incompletude, a incompletude do outro também. E a gente trabalha a cooperação, acredita na cooperação, acredita na improvisação como impulsora da criatividade e da elaboração e do fortalecimento de si mesmo. Pode passar. E aí a gente tem os pressupostos, o grupo tem o pressuposto para desenvolvimento do trabalho. Nós acreditamos que tudo é circular. A educação, a saúde, a cultura, o ambiente, tudo é circular. E, independente da sua condição social, da sua cor, independente se você é intelectual, se você é analfabeta, independente, tudo isso faz com que a gente se torne igual nesse momento. E é a hora do acolhimento, da escuta sensível, da amorosidade, de respeitar o ser que está conosco e de ser democrático no convívio. Sim, cada um tem a sua maneira de ver o mundo, de valorizar o conhecimento de cada um dos participantes, de procurar a beleza nas coisas simples, porque, muitas vezes, você não percebe que é a simplicidade que preenche o vazio que está lá dentro de você. Você pode ter milhões e vai lá no shopping comprar uma roupa maravilhosa, mas aí você quer fazer um bordado nela para complementar, para dar à sua mão o seu toque. E o prazer, o prazer e a beleza de criar e de criar junto. Pode passar. E aí a gente tem os métodos e técnicas. Quando a gente faz história de vida e desenho espontâneo, a gente escuta a narrativa, o significado de cada desenho daquele, quando a pessoa se propõe a abordar a própria vida no seu contexto, no seu entendimento. quando a gente apresenta a iniciação e a iniciação de alguns pontos, porque a gente não sabe todos os pontos. E se você sabe um ponto, ela sabe outro, ela sabe outro, e se você juntar os três, dá um quarto ponto fantástico, principalmente quando você mistura as texturas. E aí a gente aplica dinâmicas, técnicas, corporais, dança. A gente faz um trabalho bem lúdico mesmo, para que as pessoas se sintam bem tranquilas. E aí a gente discute também com o grupo sobre gestão e participação. O que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com minha vida? E aí entram as danças, as histórias, os contos, a contação de casos. E é muito engraçado, porque a gente que nunca falou da vida pessoal, acaba contando histórias cabeludas, histórias lindas, interessantes, para que a gente possa aprender a necessidade e a beleza da convivência. E nós acreditamos na arte como expressão de vida, de percepção daquela pessoa que constrói de forma espontânea, livre, com beleza. A gente acredita sobretudo na autoria. E aí o bordado, que é essa linguagem fantástica, é uma ferramenta só, onde a gente busca a prática de compartilhar, de interagir, de criar, de improvisar, de impulsionar a nossa criatividade, a nossa superação, a nossa solidariedade com o outro, a confiança e a humanização. E é nesse processo, gente, de escuta sensível, ali a minha filha mais nova, com uma senhora já mais idosa, numa oficina. é esse ofício de aprender e de ensinar que faz com que a gente ande por esse Brasil afora. Essa vivência que a gente aplica em diferentes realidades, em diferentes comunidades, gente, de todas as práticas que você puder imaginar, e a gente também trabalha a saúde psicológica das pessoas, nas oficinas específicas, com as irmãs que são psicólogas. Eu não sou psicóloga. E aí tem vários projetos. O projeto Caminho das Águas, que está ali o painel. São mais ou menos 90 mil pessoas atingidas com esse projeto. O projeto Bordando o Brasil, que foi apoiado pela Fundação Banco do Brasil. São aproximadamente 14 mil mulheres bordando no Brasil. e eu falo não mulheres de classe A, mulheres de classe média, não. São mulheres de baixa renda e eu cito sempre vários grupos. Um dos grupos que eu cito é um grupo de Alagoas, de Penedo, que é coordenado pela minha amiga Francisca Lima, que tem um grupo ímpar, porque eles fazem peças originais, com a história local, com o bordado super bonito, super espontâneo, fortalece a autoria. E essas mulheres replicam. Uma aprende e ela se propõe a ensinar para mais cinco. Para a avó, para a tia, para a amiga, para a comadre, para a neta, para a nora. E aí vai esse replique. Tem um outro projeto também que a gente trabalhou, que foi a questão ambiental, que foi na Espanha, onde a gente bordou em praça pública, num fórum mundial sobre as águas. A gente trabalhou a questão da importância e da necessidade do uso múltiplo das águas. Então, vocês podem ver que o bordado, ele é um pretexto. Você pode trabalhar absolutamente tudo. O projeto Iandeva, a gente bordou na tríplice fronteira, com mulheres paraguaias, argentinas, uruguaias, brasileiras. E aí a gente fez com que essa fronteira fosse expandida. Aí tem outras coisas na área de saúde, na área de planejamento. Pode passar. São muitos projetos. O projeto Bordando o Brasil, que eu falei, já falei, ele propicia emprego e renda. São centenas de grupos que hoje, se você for na Paralela Gift em São Paulo, você encontra quatro, cinco estandes de mulheres bordadeiras que foram capacitadas pelo grupo Matiz Dumont. Vocês encontram grupos que não estão nas feiras, mas que estão exportando que uma coxa delas, como é o caso das meninas lá perto de Brasília, uma coxa delas é em dólares. A professora nem pode comprar. Eu falo, para a professora é mais barato? porque é em dólares, não é, claro, porque fica mais caro ainda, porque tem aí o respeito e a consideração e o reconhecimento do fazer. Pode passar. Esse projeto é o Bordando o Brasil, nós numa vereda, lá no lugar, lá no Urucuia, essas mulheres são trabalhadoras rurais, essas mulheres que exportam para vários países com apoio, pasmem, de grandes produtores de algodão daquela região. Eles fizeram o canal de exportação para esse grupo. Eram 35 mulheres, hoje são 80. Essas mulheres que, quando elas começaram a fazer, muitos maridos não queriam que elas fizessem. Sabe por quê? Porque estava tirando a mão de obra do campo. Aí, hoje, elas chegam, o valor da coxa delas chega a 3, 4 mil reais. Fica em Urucuia, na Serra das Araras, em Minas Gerais, uma região super pobre. E cada grupo que a gente trabalha, nós fazemos um painel com a história de vida delas misturada com a realidade. Então, aparece a fé, a religiosidade. pode passar. E aí, a gente trabalha saúde, ambiente, tudo nessa tessitura possível. E é aí que a gente fez um projeto que chama O Meio Ambiente Começa no Meio da Gente. Essa frase é de T.T. Catalão, já vou finalizar. É de T.T. Catalão, um grande poeta brasiliense. E aí, a gente trabalha em cima disso o cuidado com a terra, com a sociedade, com o corpo, com o espírito. E aí, a responsabilidade socioambiental que cada um de nós tem que ter e como transformar isso em atitude. E isso aí, a gente aprende a saber cuidar. Um projeto no Quilombo, no Rio Grande do Sul, com mulheres negras. Projeto em Andeja, em Andeja, pode passar. O Meio Ambiente Começa no Meio da Gente, na Expo Saragossa, na Espanha, e nas universidades do Rio Grande do Norte, da Paraíba, em Belo Horizonte, pode passar. E esses momentos, gente, contribuem mesmo para a organização, tanto dentro do trabalho como a organização pessoal. e é esse sentido de criatividade, de improvisar, que faz com que a sensibilidade manual, ela sobressaia, ela apareça, aí vem a destreza, a prontidão para absorver as surpresas e os imprevistos. e é essa criação que eu faço, a pergunta que eu fiz anteriormente, por onde anda? Isso ou aquilo? Anda na criação, anda na alegria, no amor, na concentração, na prática e na teoria, anda na técnica, anda no poder do uso dos seus limites, no poder dos seus erros, porque quando você erra, você desmancha, você refaz, você aprende, no risco de aprender, de criar, de refazer, na sua corporeidade, na sua entrega, no grande exercício da paciência, da coragem, da confiança, da ousadia e ainda na emoção. Somos nós, aí, o grupo Matizes Dumont, que trabalha Brasil afora, quem tiver interesse em fazer oficina, depois faço contato com a Paula, ela vai estar ali na, ali na, Paula Marcondes aqui, que vai estar lá no nosso estande, pode passar. E aí, por onde andam as mãos, as nossas mãos? A quem elas se juntam? A quem? A mão de quem? Elas se entregam e se entrelaçam. E que cores moram dentro de nós? Que cores são essas que nos dão tanta alegria? Que fios são esses que entrelaçam entre nós, bordadeiras? e assim pode ser que uns com os outros segurem o fio da rede, da trama humana inacabada, da existência dessa gente brasileira. mais um. Então, é minha irmã Ângela Dumont, ela fala que enquanto nós aprendemos a bordar em múltiplas texturas e textos e contextos, linhas e panos, história de vida de pessoas, bicho, gente, rio, mar, nessa grande ciranda bordadeira, enquanto eu bordo, enquanto você borda, os deuses nos bordam. Muito obrigada. Obrigada.